Eu tinha que ver com alegria No Brasil, no Brasil, em Tentinha Que se chama Carnaval, Carnaval, Carnaval A nossa palavra, eu vou lá, nos caminhos No Brasil, no Brasil, no Brasil, em Tintos E nos filhos, no Brasil, no Brasil Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele quer ter uma cidade Ele quer ter condição da liberdade Ele quer ter que acabar com o ar Ele quer planejar Vai ter que acabar com o ar Vai ter que acabar com o ar